Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim E quando eu não acreditava, mas você me diz, não é o fim O mundo me condenou, mas você me perdoou E aquilo que eu não merecia, você me entregou E agora o que posso fazer, e que eu viva mil anos Poderei agradecer o seu amor, o seu amor E agora o que posso dizer, esse amor me constrange Eu vou em me render ao seu amor, ao seu amor A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar No teu sangue tenho a liberdade Agora digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar Pra sempre do seu lado eu vou estar E agora o que posso fazer, e que eu viva mil anos Poderei agradecer o seu amor, o seu amor E agora o que posso dizer, esse amor me constrange Eu vou em me render ao seu amor, ao seu amor A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar No teu sangue tenho a liberdade Agora digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar Pra sempre do seu lado eu vou estar Oh, 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 oh Teu sangue me comprou Teu amor me salvou Livre eu sou Teu sangue me comprou Teu amor me salvou Livre eu sou Livre eu sou